Bom dia para você que acompanha a estúdio, nós falamos diretamente da Delegacia de Veranópolis, onde conversamos, nesse momento, com o Delegado de Polícia, Tiago Baldin. Ele vai nos explicar um pouco e alertar vocês que nos acompanham a respeito de golpes que estão sendo aplicados no município de Veranópolis. Tiago, bom dia, obrigada por nos atender. Que tipos de golpes foram verificados em Veranópolis, tanto no dia de ontem como na segunda-feira? Bom dia. Bom dia. Os golpes que surgiram aqui no início da semana em Veranópolis dizem respeito a falsos correspondentes bancários que criam, através da ciência de dados pessoais de determinadas vítimas, todas elas mulheres, todas elas idosas com mais de 70 anos, em cima de eventuais compras ou transações financeiras, que eles alegam que não tenham existido, e obviamente elas não existiram, para fazer com que a pessoa fornecesse o seu cartão e senha bancária, supostamente entregando a uma pessoa que iria na sua residência a mando da polícia ou mando do banco, para que de posse desse cartão e senha efetuassem saques ou movimentações, transferências, empréstimos consignados em nome das vítimas. Obviamente, com o cartão bancário, seja ele de crédito ou o cartão da conta corrente com a senha, essas pessoas conseguem fazer essas movimentações. Eles ligam para pessoas idosas, normalmente mulheres, e jogam essa história que, olha, a senhora fez uma compra no estado de Santa Catarina ontem. Não, obviamente, essa compra não existiu, e eles conseguem fazer, através de ligação telefônica, para o telefone fixo da vítima, convencendo ela a ligar para o 0800, para o número da central do cartão, que consta no verso do cartão, mas elas não desligam o telefone. O telefone fixo, quando você recebe uma ligação no telefone fixo, enquanto a pessoa que efetivou a ligação telefônica não desligar o telefone, a linha continua em aberto. Então, essa pessoa ouve essa história, desliga o telefone e tira o telefone do gancho, ou faz de novo o acesso ao dial, quando, na realidade, essa pessoa mesmo discando o 0800, que consta no verso do cartão, a linha telefônica continua a mesma, a ligação continua a mesma, e essa pessoa faz, disca o número, e é atendido por uma pessoa diferente. Na realidade, é um outro estelionatário que está ao lado do primeiro que realizou a ligação. A pessoa faz uma cartinha de próprio punho, contestando aquela suposta operação que ela não teria feito, que realmente não aconteceu. Põe essa cartinha dentro do envelope, junto com o cartão, e também o fornecimento da senha, e entregam para uma pessoa que aparece na casa dela. Hoje, facilmente, nós conseguimos os dados das pessoas pela internet. Esses estelionatários são estelionatários profissionais, eles têm acesso a dados que são vendidos no mercado negro, têm grandes investigações no mundo inteiro, inclusive Google, Facebook, Twitter, Instagram, são investigados, inclusive pela Polícia Federal Norte-Americana, sobre essa venda ilegal de dados. Não é por nada que nós recebemos ligações telefônicas, e recebemos e-mails e SMS de empresas que nós nunca tivemos o menor contato. Como é que essas pessoas, essas empresas, sabem os nossos dados, sabem os nossos contatos? Porque há essa venda ilegal. O que eu tenho a dizer para as pessoas é o seguinte, não acreditem em nada. Não acreditem nesses contatos. Numa cidade como Veranópolis, como Cotiporã, Vila Flores, Fagundes Varela, Nova Prata, nós ainda temos esse contato mais pessoalizado com os nossos gerentes de contas. Quando vocês receberem ligações de pessoas se fazendo de correspondentes bancários, desliguem o telefone e dizem, olha, tudo bem, você está me passando esses dados, eu vou entrar em contato com o meu banco, com a minha agência, com o meu gerente de contas, para confirmar essas informações. Os bancos não fazem esse tipo de ligação. Essas movimentações financeiras normalmente são descobertas pelos correntistas, e depois eles contestam, fazem a ocorrência policial na delegacia e contestam junto à instituição financeira. Os bancos não mandam pessoas pegar os seus cartões, muito menos a polícia. Então, o recado, além dessas vítimas idosas, fica muito para os filhos e familiares, para que conversem com os seus nonos, com as suas nonas, com os seus pais, e expliquem que qualquer dúvida em relação à movimentação financeira deve ser tirada primeiramente com o seu agente bancário, seu gerente pessoal da sua conta, ou conversem com os filhos, ou fazem um contato direto aqui com a delegacia de polícia, que nós conseguimos ajudar ou dar um norte para que essa pessoa busque a ajuda devida, e não de pessoas que simplesmente ligam do nada e mandam alguém buscar o cartão bancário e ainda com fornecimento de senha. Então, atentem-se a isso. Os bancos não praticam esse tipo de prática, de mandar alguém para buscar em casa o banco com a senha. Então, fiquem alertas, porque muito embora nós, de regra, consigamos a identificação e responsabilização criminal desses estelionatários, dificilmente a gente vai conseguir reaver aquele prejuízo que a vítima teve. Então, o ideal é que não haja esse prejuízo financeiro. E para não haver esse prejuízo financeiro, as pessoas têm que desconfiar dessas ligações, e principalmente não entregar seus documentos pessoais, bancários, para pessoas que elas não conhecem, que nunca viram na vida. Se dizendo policiais, se dizendo emissários do banco, de alguma instituição financeira como um todo. Então, fique esse alerta encarecido da Polícia Civil para que procurem ajuda. Não acreditem em ligações, em e-mails, não digitem códigos recebidos no WhatsApp, no seu telefone, porque daí eles também utilizam para hackear e praticar aqueles golpes de clonagem de WhatsApp para pedir dinheiro para conhecidos. São dois crimes diferentes. Um, esse estelionato, que a pessoa liga pedindo ou confirmando dados bancários e pedindo para entregar o cartão com senha, e o outro, que é a clonagem de WhatsApp e Facebook, em que os estelionatários, após ingressar no dispositivo telemático e informático, sejam smartphones, tablets, computadores, eles acabam hackeando a sua conta, porque a própria vítima digitou um código de autenticação que vai dar, na realidade, a porta de acesso do estelionatário ao seu dispositivo e, posteriormente, pedindo dinheiro para amigos, para familiares. Então, desconfiem, sejam mais alertas. Principalmente na pandemia, em que nós utilizamos muito redes sociais e muitas pessoas estão em teletrabalho, a questão do uso digital, ela cresceu sobremaneira. Então, desconfiem, não insiram códigos e dados de pessoas, instituições, empresas que vocês não conhecem e tenham contato. Conversem com amigos, conversem com familiares, desconfiem e a delegacia está sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Delegado, até esse momento, em relação a esse golpe específico que foi o dos cartões de crédito, enfim, os cartões de banco, quantas pessoas já foram atingidas desde ali na segunda-feira, quando os primeiros registros começaram a acontecer? Registro na Delegacia de Polícia de Veranópolis, nós temos quatro. Nós temos quatro. Três praticados de correntistas do Marrisul na segunda-feira e um correntista da Caixa Econômica Federal na terça. Então, nós não sabemos exatamente quantas pessoas foram atingidas na medida em que nós temos apenas quatro registros. Nós sabemos que tem pessoas que até com vergonha de admitirem que caíram num golpe, nem procuram a Delegacia de Polícia. Agora, o registro efetivo, nós temos quatro, três correntistas do Marrisul e um da Caixa Econômica Federal, de regra, mulheres idosas com mais de 70 anos. Todos veranenses. Todos veranenses. Certo. E é importante a gente alertar que existem outros tipos de golpe. O senhor falou do WhatsApp, mas sempre a partir desse pressuposto de desconfiar. Delegado, temos alguns outros que a gente poderia citar para o pessoal também ficar alerta? Tudo isso surgiu alguns anos atrás com o golpe do falso sequestro. Ligavam para uma mãe ou para um filho ou para uma filha e eles exigiam que, para soltar, a pessoa tinha que fazer uma transferência bancária, uma recarga em telefone celular. Esse golpe ficou muito manjado e o estelionatário, o delinquente, ele sempre se reinventa. Começou com esse, tem o golpe do falso sequestro. Nós temos um golpe também que já tem alguns anos que eles estão praticando e que, incrivelmente, ainda conseguem êxito por algumas vezes, que é o do falso parente, do falso amigo, que há anos não via e recebe uma mensagem no WhatsApp dizendo Ah, oi tio, oi tia. Eles não dizem o nome. Aí todo mundo tem um conhecido que mora em outro estado, um parente, um primo, um tio, que faz muito tempo que não vê e eles dizem que o carro estragou, que eles precisam pagar o mecânico, que depois eles devolvem o dinheiro. Não acreditem, liguem para a pessoa. Desconfiem de uma pessoa que faz muito tempo que vocês não veem e do nada aparece no seu WhatsApp pedindo dinheiro para consertar um veículo estragado. O golpe dos nudes, principalmente homens que ingressam em redes sociais e conversam supostamente com uma menina jovem que manda fotos nuas e ele comovido achando que a menina está apaixonada por ele, ele também envia fotos nuas suas e depois ele é constrangido, até mesmo extorquido por um sedizente pai, um sedizente irmão, tio, avô, até mesmo se dizendo policiais, delegados de polícia exigindo dinheiro para que o mandato de prisão não seja expedido, para que uma ocorrência não seja feita, para que as fotos nuas dele não sejam divulgadas para a esposa, para os filhos, familiares e amigos. Desconfiem. Sempre quando vocês forem demandados financeiramente, seja de um suposto amigo, parente pedindo dinheiro ou alguém exigindo dinheiro por alguma conversa ou troca de mensagens e fotografias em redes sociais, desconfiem. Procurem a delegacia de polícia ou liguem ou nos procurem pessoalmente. Pessoalmente sempre é melhor, porque daí nós conseguimos explanar de uma forma mais clara. Procurem primeiro esclarecer o que está acontecendo. E quando é que você esclarece isso? Você esclarece ou na delegacia de polícia ou no caso dos esclarecimentos de crédito com seus correspondentes bancários. Delegado, obrigada por nos atender pelos esclarecimentos e sempre fica o registro da importância das pessoas desconfiarem. Sim, tem que desconfiar. Infelizmente, nós já ultrapassamos há muito tempo do fio do bigode, onde a palavra bastava para estabelecer negócios, para estabelecer relações de amizade negociais. Desconfiem, perguntem, se interessem. Não simplesmente peguem e façam uma transferência bancária. Depois é muito difícil de buscar o prejuízo. E só mais uma questão, delegado. Essas pessoas que fizeram esse estelionato dos últimos dias, elas já foram identificadas ou ainda não? Está em andamento a investigação. Ok, obrigada, delegado. Um bom trabalho. Bom dia. Seguimos, então, atualizando informações ao longo do dia. Eu sou a Michele Pertle para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.